Jesus acalma a tempestade, um milagre que Jesus fez. Um dia, Jesus cruzou um lago junto com os seus amigos, os discípulos. Enquanto eles cruzavam, começou uma tempestade. Ela estava tão forte que o barco iria afundar e os discípulos ficaram com medo. Jesus não tinha notado o que estava acontecendo, porque ele havia adormecido antes da tempestade começar. Os discípulos o acordaram gritando, Jesus, salva-nos, estamos afundando. Jesus se levantou e disse para a tempestade, acalme-se. Imediatamente a tempestade parou e as ondas se dissiparam. Jesus disse aos seus discípulos, por que estão com medo? Vocês ainda não confiam que Deus protege vocês? Mas eles estavam tão confusos que continuavam a se questionar. Quem é esse Jesus que até os ventos e ondas obedecem ao seu comando? Deus, 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 Deus! Obrigado.